Pedro, quando você vê o Dallagnol e o Moro nesse contexto de hoje, e o que você está dizendo aí dos tentáculos, desse cenário, dessa força enorme, dessa organização criminosa, que tinha uma ideologia também própria, que é o Lava Jatizo, você pensa nos dois como peões hoje? Não tenho dúvida. Tanto que eu não acho justo querer transformar o Moro em bote piatório, em meio Dallagnol, imagina, eu acho muito injusto isso, não é? E eu falei isso, não foi à toa, não falei agora, eu dei um parecer. Perfeito o que você está falando, perfeito. Eu dei um parecer, como jurista, como professor de direito, para os advogados de Lula, na Corte de Direitos Civis da ONU, eles usaram lá, onde eu falo que o sistema de justiça não era imparcial para julgar Lula naquele momento. É injusto tratar Moro e Dallagnol como bodes expiatórios, que eu acho que vai ser a última estratégia deles, na hora que eles verem que... Se a coisa avançar, que eu acho que não vai avançar, se a coisa avançar, vai sobrar conta para o Moro e para o Dallagnol injustamente, porque eles não são, para mim, nem os principais agentes do que houve. Não vai avançar? Você acha que não vai avançar? A impressão, aí eu não tenho provas, mas eu acho que não. Eu não tenho ilusão, sinceramente, eu não tenho 40 anos de advocacia, eu não tenho nenhuma ilusão, nenhuma ilusão. Eu estou preocupado com o ser humano ápio que está sendo atingido por essa perseguição, eu tenho esperança de conseguir reverter o problema humano dele aí, profissional. Agora, que a Lava Jato vai sofrer em um pente fino, duvido. Talvez o CNJ, agora, com o ministro Salomão, é um sujeito sério, está muito empenhado nisso. Mas ele tem poderes limitados também, não vamos nos iludir. Ele tem poderes muito limitados e está lidando com o ambiente... Pô, tá, Cladurã, o STF deu a ordem. E agora? Por que ele não vem? Por que está demorando tanto? A gente tem que se perguntar por que isso. Isso depende de tramitação burocrática e outros órgãos. Então, é assim, é difícil até para capturar, porque quando você vai ver um agentezinho lá da PF, que está atrapalhando, que está... Então, quer dizer, é muito enraizado. O laudo que surge, esse laudo da voz, quando eu vi o laudo da Universidade de São Carlos, eu não sei se é muito mentalidade ruim em mim. Às vezes eu estou pensando errado as coisas, estou vendo pecado onde não tem pecado. Mas eu achei muito estranho, muito inconsistente o laudo da PF. Extremamente inconsistente. A maior semelhança que eles apontam de voz corresponde a 25% da população. Quer dizer, ou seja, a voz que estava lá no telefone era correspondente a 25% da população. É isso? Eles acham que é essa que é a grande prova. Quer dizer, então, tudo essa história está muito cheia de inconsistências e enraizada. São diversos ambientes. Então, eu acho muito difícil. Eu tenho esperança que o Apio possa, pelo menos, voltar para a carreira. Nem que vá para uma vara... Vamos botar ele em uma vara previdenciária para carimbar a tilápia em alguma represa. Pelo menos ele volta para o cargo e volta a ganhar o dinheiro que ele precisa para se sustentar. E a família dele lá. Essa esperança eu tenho. Mas, assim, que vá realmente ser investigado, acho que... Eu estou desesperançado, porque é muito tentáculo. É impressionante. E se for para levar a sério, você tem que esclarecer. Você vê, a mídia está noticiando essa história. Imagina. Está atrás? Tem algum órgão de imprensa atrás desses dois bi aí? Não tem, entendeu? Então, é assim, é muito enraizado, eu acho. Envolveu muita gente. E a lógica hoje em dia não é... É tentar jogar para debaixo do tapete. É esquecer o que houve. Agora, como viram o tamanho da cagada que deu, agora estão querendo esquecer. Jogar para debaixo do tapete. Só que daí, quem que perde? As futuras gerações, nós vamos repetir esse comportamento enquanto tudo não foi elucidado. Enquanto a coisa foi seguir a tradição brasileira e dessas questões serem jogadas para debaixo do tapete, as futuras gerações é que vão perder, eles vão repetir o comportamento. E é óbvio, porque se você for escalando, você vai encontrar digitais no TF4 e depois você tem que ir subindo, né? Claro. Não dá para parar. Aí eu não posso falar, mas tem aí nesse negócio desse puf. Não é, porque não pode, porque interessa estratégia. Infelizmente, eu resolvi assumir essa advocacia, devia estar falando com o professor aqui. Mas eu vi aí, nesses vazamentos desse puf, coisas importantes aí, que as pessoas não estão se ligando. Que envolvem escalões bem elevados aí. Então, eu acho que precisa ter olho para essas coisas aí, né? Eu acho que aquele parecer que eu dei lá, eu nem acho que eu atirei no pomba, acertei no rubu, assim. Que eu dei lá, que é correto mesmo. No fim, eu acho que demonstrou correto o parecer. Ele vai ser publicado num livro agora, inclusive, que eu vou trazer para fazer propaganda. Mas onde eu falo, claro, é o sistema de justiça que naquele momento era parcial para julgar Lula. Porque se espalhou como um tentáculo. Mídia, sistema de justiça como um todo, entendeu? Depois, setores desse sistema de justiça foram se recompondo. Recompondo com a condição, com a democracia, tiveram consciência. Começaram a ver o estrago que estavam causando. Então, opa, temos que parar. Para começar pela eleição do Bolsonaro também. Isso, para começar pela eleição do Bolsonaro, que matou milhares de pessoas. Esse é o objetivo aqui. A conduta dele na pandemia matou um monte de brasileiro aí. A política pública matou um monte de gente. Então, os setores começaram a recuar. Mas esse recuo é assim. Recuo, mas não vamos tirar os assuntos do passado. Não vamos deixar onde eles estão. Deixa os esqueletos no armário. O ópio começa a mandar apurar. Tira o cara. Sai aí. Tira sem processo mesmo. Foda-se. Afasta o sujeito. Eu acho que, assim, me parece claro isso. Agora, o CNJ está tendo uma atitude consciente, uma atitude boa. Falando, então, vamos nós investigar. Espero que daí saia alguma coisa. Mas eu acho pouco o CNJ. Acho muito limitado. A própria competência. O CNJ pode investigar coisas no âmbito administrativo. Ele não tem uma competência maior. É muito limitada a competência dele. Acho que eles estão bem intencionados. Mas eles não têm poder para precisar fazer o que precisar fazer. Poder fazer o que precisar fazer. O recado que fica é mais ou menos isso. Lula, a gente autorizou você a vir até aqui e tal. Mas não é para mexer em certas coisas. Isso, é isso. É isso. Estamos juntos, né? Estamos juntos. A partir daqui, não. Só que eu me mobilizo porque eu sou da área jurídica. É claro. Você é advogado no AP também. Primeiro que no AP eu quero resolver o problema dele. Não estou preocupado com o país como advogado dele. Meu vínculo ético é com ele. Agora, como professor de direito, eu tenho preocupação com o país e com o direito. No país. Foi uma expressão extremamente degenerada de direito. Já falei aqui dos autores que tratam da degeneração do direito na ascensão do nazismo. E a experiência histórica é mais do que clara. Se a gente não combater isso no ninho, se a gente não expor a luz... Eu não estou falando nem para punir ninguém. Eu não sou um cara muito de acreditar em punição das pessoas. Talvez punir no sentido exemplar, simbólico, para servir de símbolo a punição. Como foi o Nuremberg e tal. Sabe? Essas coisas assim. Mas nem é o foco, não é a punição. O foco é deixar os desvios claros no limite do que eles têm que ser claros para evitar que se repita esse tipo de comportamento degenerado do sistema de justiça. Essa que é... Porque, senão, vai impedir por um tempo. É o que a gente vê na história brasileira. Por um tempo, os caras recuam, observam os direitos por um tempo, a Constituição, e depois voltam para o ataque. Então, eu acho que era importante a gente deixar para as próximas gerações. Isso eu estou falando como cidadão e como professor de direita. Como advogado do Ápio, eu quero que ele volte para a carreira. É isso que eu desejo. Só. Se quiserem pôr ele numa vara previdenciária, eu me dou para o satisfeito. Entendeu? Como advogado. Você está falando do Carl Schmitt no nazismo e falando até sobre a autorização que o TRF4 deu para o Moro agir num estado de exceção. Houve uma espécie de recuo, como você diz, até a gente passar a desnazificar essas pessoas. Mas como na Alemanha, o sistema judiciário ficou cheio de nazistas também. Ficou? E veja, há uma volta... Você teve a declaração do estado de exceção pelo TRF4 em 2016, e agora há uma volta. Você afastar um juiz sem processo administrativo sequer aberto é um ato de exceção. Então, quando começou a ameaçar de ter alguma investigação sobre o passado, voltaram à exceção. Afasta o cara por qualquer denúncia, sem processo administrativo, sem direito de defesa. Então, é a volta da exceção da Lava Jato.